O jornal agora é sério, corre com nós e corre de nós. Estamos aqui com o Vitor. Vitor, conta um pouquinho aí pra gente sobre essa blitz aí da Matilha Verde hoje, nesse sabadão aqui em Jiquitiba. Bom, é um projeto aí bem elaborado, que conta com a Fazenda Meandros aí, né, pra tocar o projeto. O projeto a gente vai oferecer vários tipos de serviços, como atendimento veterinário, cirurgias, internação, hospedagem, banho e tosa, pra, pro morador da cidade, a gente vai atender com um taxidog, né, então o morador da cidade, da cidade do centro, vai vir um taxidog buscar. E é isso, é um projeto muito bacana, tem tudo pra dar certo, a gente já tem até um laboratório, inclusive, pra fazer os exames de sangue principais. E é isso, é um projeto que tem tudo pra dar certo. E Vitor, é um trabalho pioneiro, né, porque é um hotel também, né, a pessoa quando for viajar aí pode deixar o cachorro com vocês, na maior tranquilidade, não é isso? Com certeza, é muito importante, porque o proprietário consegue viajar tranquilo, né, sempre terão profissionais qualificados, 24 horas por dia vai ter alguém tomando conta, e além disso é um ambiente totalmente verde, né, não tem nada de gaiola, de baia, né, então assim, conta muito com o bem-estar do animal. É como se o cachorrinho ficasse num spa, né? Exatamente, é um spa, o animal vai ser muito bem tratado. E vocês ficam localizados aonde, Vitor? Então, a localização é na Fazenda Meandros, né, próximo ao escritório da fazenda. Tem algum telefone de contato? Tem, tem sim, só um minuto. Pode pegar, fica à vontade aí, Vitor. Portanto é isso, matilha verde, olha só, tá fazendo a Blitz aqui, pra que a população conheça, eles que estão localizados na Fazenda Meandros, e o Vitor vai passar o telefone aqui, pra que o pessoal conheça. Bom, ó, o telefone é 011, né, 95777-1862. Repetindo. 95777-1862. Legal, tem algum, vocês já estão já nas redes sociais, alguma coisa, ou em breve já vai estar, Vitor? Não, já tem, já tem Instagram, já tem Facebook, segue a gente lá, Matilha Verde. Só digitar Matilha Verde já encontra vocês? Matilha Verde já encontra, já encontra a gente. E hoje essa Blitz aqui vai até que hora, Vitor? Hoje a gente vai ficar aqui até umas 4h30, 5h da tarde, amanhã também vai ter, e a ideia é panfletar, distribuir bem a informação, e a semana que vem, a partir de quarta-feira, começamos com atendimento veterinário, e aí não para mais. Legal, parabéns aí pelo projeto aí. Muito obrigado pelas informações. Um bom dia. O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós.